Fala galera, eu estou aqui no canal desse vídeo e hoje eu vou jogar My Cine Monster no computador Isso mesmo, isso mesmo, eu estou jogando no computador mesmo, agora eu vou jogar, eu não joguei My Cine Monster no computador Na primeira vez eu vou dar o play, eu vou começar esse jogo aqui, agora está carregando esse jogo, agora só esperar Começou bem rápido, esse jogo não tem um anúncio, ainda bem, tem que celular né, tem que celular tem um anúncio Já começa assim, coletar comida, moedas, eu já joguei de ontem né, esse eu já jogava de ontem Ah, mamutinho, dei uma moeda, obrigado Você usa do meu código, de você adiciona o código, espera aí, você usa o meu código É quatro, zero, 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 quatro, dois, um, oito, cinco, seis, H-C Esse é o código de amigo, entendeu? Mas, dá jogar computador né, é só para computador, não celular É um jogo gratuito, já baixei, é um jogo de graça É um jogo muito legal, agora eu estou nível 9 né Agora, vamos nessa Vamos vendo aí de frio né Você clica qualquer coisa né, não precisa raspar assim né Igual celular 50 mil moedas celular, é muito caro pra caramba Eu já comprei, era 5 mil moedas, era mais parado que eu já vi Vamos esperar né, uma load, load Agora sim, você clica moedas A bucarra Bucarra, perfeitamente Mas, a minha cama tá cheia né, dos castelos É, muito caro É, 10 mil moedas Ó, você clica É, sempre parece a bugada né Mas, sem problema É, é bugado mesmo do, do meu computador né Ó, você pode ver Negócio né Ilha de Amba, não tá liberado Ilha de Ouro Não tá liberado né, quer dizer Mas, tava liberado Mas, eu não tô nível 15 do monstro Eu criei uma música É uma música, é Ilha de Ar Oficialmente Né, que o que eu fiz né Ok, vamos ver A Ilha de Tribal, ainda não coloquei Né, você pode Adicionar um negócio de Ilha de Tribal Ok, a Lavaleta né Precisava salvar Eu não sei que eu vou escolher um monstro da Ilha Tribal Mas, eu vou pensar o que eu vou escolher Eu prefiro o Tombondronco ou o Riff Sei lá Né Vamos nessa Tribal Você pode ir a ser convidado É, é breve que eu vou mudar É, é breve que eu vou mudar O meu perfil Eu não tenho amigos ainda né O nome da Ilha Tribal é Ilha de Domine É o nome da Ilha Tribal Mas, ainda não tenho ainda Você usa no seu meta-referência Sei lá Você usa de amigos Só o que Agora Vamos ver É Na Ilha Naitéria A Ilha Naitéria não tem nada Só São poucos monstros que eu tenho O celular Rancanhado Só precisa São nível 10 Eu tô pobre Eu fiquei Um diamante Cara Eu fiquei Um diamante O cara é Ó Eu não sei gravar o vídeo Com o computador Eu tô na gravação no celular É o meu celular Mas, eu estou na versão Eu Esse é a versão do meu computador Eu estou gravando o celular Né E apareceu uma propaganda De seis Muito caro Eu acho que o computador Não dá pra comprar Sei lá O que Eu estou pobre É que Preciso de dez diamante Pra Procurar Comprar Minimina Sei lá Naquele diamante De graça Né Ok Careira Esse foi o final do vídeo É Um pouco de curto Né Sei lá O que Esse foi o final do vídeo Escreva o canal Deixa o sino E Deixa o seu like Eu acho que Eu vou fazer uma série Do Jogando mais cinema Monster Na stream Né Agora Falou E tchau 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 Tchau